Aquele guarda civil municipal que foi assassinado, ele foi enterrado em São José dos Campos. A despedida foi marcada por muita revolta, muita comoção e agora a gente vai ver na reportagem. Uma coisa que também está deixando a população um pouco assim irritada. A greve dos bancários que continua em São José dos Campos. 100% das agências aderiram à paralisação. Preocupados, os moradores correram para as casas lotéricas para manter as contas em dia. E adivinha o que encontraram? Muita fila, haja paciência. Que vai me emocionar a todos aqui. Uma prova de amor. A dona Nésia é casada com seu Rui há quase 50 anos. Para ficar perto do marido que sofre de Alzheimer, se mudou para o asilo onde vive. E a família fez uma surpresa linda para este casal. A Francine Padilha vai mostrar para a gente essa história emocionante. Não está fácil você encarar a cozinha todo dia não, viu? Além dos preços dos alimentos, o gás teve um aumento de quase 10%. Essa é a média de reajuste no preço do botijão de gás aqui na nossa região. E se pedir para entregar em casa, fica ainda mais caro. Pois é. E a dica dos economistas é pesquisar para o bolso não sentir tanto. Mas sente do mesmo jeito. Veja só. E como é importante a gente destacar o poder transformador do esporte. E isso acontece mesmo, gente. Agora nós vamos conhecer um torneio de judô que já virou tradição em São José dos Campos. Cerca de mil atletas participaram do evento que reúne judocas profissionais e também iniciantes. Essa competição acontece há 36 anos e ajuda a revelar novos talentos no esporte. Vamos ver. E aí Amém.